A minha marca chama-se Musa Makeup. Não sei se algumas de vocês meninas já ouviram falar, nós basicamente somos conhecidas ou conhecidas por ter um produto único no mercado ao qual chamámos de Creamy Glitter. É basicamente purpurina, sabem, mas em vez de ser em pó, é em creme. Ou seja, uma forma muito mais fácil de aplicar. Se quiserem pesquisar, que não tenho aqui nenhuma foto muito específica. Pronto, a minha apresentação vai-se basear um bocadinho... Eu gostava que vocês tirassem alguma coisa daquilo que eu vos vou dizer. Eu vou-vos mostrar qual foi o meu processo. Então, a primeira coisa, se vocês querem ter no vosso negócio, é estarem muito atentos. Atentos às pessoas à vossa volta, tentar encontrar problemas... Não é tentar encontrar problemas, é tentar ver os problemas que existem à vossa volta. Porque enquanto houver problemas para vocês resolverem, há sempre negócios para criar. E basicamente foi isso que eu fiz. Mas basicamente eu, na altura da faculdade, trabalhava numa discoteca e usava sempre muitos brilhos nos olhos. Entretanto, usava sempre muitos brilhos nos olhos e em pó. E todas as meninas vinham ter comigo e perguntavam, ah, isso é tão giro, o que é que é? E quando eu explicava que era em pó, diziam-me sempre a mesma coisa, mas isso é muito difícil de aplicar. E eu, na altura, tive esta ideia. Oh pá, se fosse em creme, se fosse super simples, eu tinha certeza que todas as raparigas aqui à minha volta iriam utilizar. E foi assim que me surgiu a ideia. Ok? Isto é uma forma de vocês fazerem, de tentarem procurar problemas à vossa volta. Não sei se bem... Vocês perceberam? Entretanto, depois passei à parte, ok, vamos tentar fazer isto. O que é que eu fiz? Pesquisei tudo o que existe. O máximo que vocês conseguirem, se vocês querem ter um negócio numa área, pesquisem tudo o que há para saber. Perguntem, falem. Não tenham medo de tentar, ok? Foi isso que eu fiz. Demorei dois anos, mas, entretanto, consegui chegar a uma fórmula, à forma final do nosso produto. Ou melhor, antes disso, antes disso ainda testei muitas vezes. Ou seja, quando eu tive a primeira amostrazinha, já comecei a dar às pessoas à minha volta. Vocês gostam? Não gostam? O que é que acham? Porque às vezes nós podemos gostar de uma coisa, e eu acho que, até tenho amigos que dizem, ah, eu quero criar um negócio, eu vou fazer as coisas que o meu gosto, tal e qual, as pessoas vão adorar. Mas o que nós gostamos, nem sempre é o que as pessoas adoram, e nós temos de perceber se as pessoas realmente vão gostar daquilo que nós temos. Então, o que é que eu fiz? Comecei por dar às raparigas à minha volta, o glitter a experimentar, gostas? O que é que tu achas disto? Como é que podemos melhorar? E foi assim que fomos fazendo, porque é muito importante, o nosso negócio é completamente virado para as pessoas. Eu acho que a razão de nós termos sucesso, ou o sucesso que temos, é porque nós tentamos fazer exatamente aquilo que o nosso público-alvo quer e gosta. Por isso escrevo aqui, as pessoas gostam ou precisam do vosso produto ou serviço, e se for um não, então voltem a fazer o processo todo e voltem a tentar a mesma ideologia, pelo menos isto foi o que resultou para mim, e é o que eu acredito que possa resultar para vocês também. Se resultou, se as pessoas gostam e há potencialidade, se têm um bom produto, eu acho que as duas coisas mais importantes é que se vocês têm um produto que as pessoas gostam e querem a seguir, devem ter uma boa comunicação. A nossa estratégia é completamente virada para as influencers. Eu, quando digo, falo isto a alguns amigos meus que têm negócios, eles ficam admirados, porque nós nunca usámos publicidade paga, por exemplo, nunca. Nós nem nas influencers, nós nunca pagámos a nenhuma influencer para falar sobre nós. E somos uma das marcas mais populares de beleza em Portugal. E no momento que nós fizemos isto, a ter um bom produto e a torná-las especiais, a nossa estratégia é completamente virada para as influencers, influencers portuguesas, internacionais. E só para vos falar um bocadinho daquilo que eu consegui, eu disse-vos que isto ia ser super rápido, por isso se me quiserem fazer perguntas, estejam à vontade. Mas só para vos falar aquilo que nós já conseguimos, nós somos uma das marcas mais populares de beleza em Portugal. Nós tivemos um produto, o segundo produto que nós lançámos, o primeiro é este que eu vos falei, que é um Creamy Glitter, proporinas em creme, basicamente. O segundo é um sprayzinho que basicamente lança brilhantes, que se tornou viral no TikTok, especialmente nos Estados Unidos. Nós temos influencers com 3 milhões de visualizações a mostrar este nosso produto, entre muitas outras. Tem resultados especialmente muito bem nos Estados Unidos. Estivemos pela primeira vez a vender ao público na Expo Cosmética e fomos dos tantos com mais gente na Expo Cosmética. Havia lá em marcas internacionais. E eu própria fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que nos estavam ali para ver e para comprar e para experimentar. E entretanto, comprámos um espaço bastante grande, pelo menos na minha perspectiva de iniciante, não é? É onde estamos a construir um laboratório, que é das coisas mais difíceis que eu já me propus a fazer, mas que espero concluir no próximo ano. E vamos participar ainda este ano, no final deste mês, vamos convidados para participar no The Makeup Show, que é a maior feira dos Estados Unidos de cosmética. E só para vos dizer... Obrigada. Eu aqui toda nervosa. Mas só para vos dizer que eu comecei isto mesmo do nada. Não tive investimento nenhum. Eu fui mesmo passinho a passinho. Ok, consegui isto. O que é que eu consigo mais? E indo sempre assim. Ok? Vamos dizer que é mesmo possível. Basta vocês quererem e terem consistência e disciplina. É para fazer, é para fazer. E pronto. É isso. Obrigada. Espero que tenham gostado.